Saiu um rumor quente do próximo ator do Sufisa Prateado. Quem se exata que quer? Acabou que se exata que venha. Tem uma... Calma, calma, calma. É o... Eu acho que é o maluco que tá em alta. O maluco que fez o fera nos novos X-Men, tá ligado? Tá. Fez o do... Agora o Seinfeld... Não. Seinfeld... Né, ele foi confirmado pra ser o... O Lex Luthor? O Lex Luthor. Ah, então, beleza. Chuta um. Puto, isso aí é uma coisa que eu consigo ver também. Eu acho que é o... O anão lá. Como que eu não acho no anão? O... O Udo? Peter Dinkins. Ele é igual meu amigo Peter Dinkins. Não. É. O Udo. É o Udo, é o Udo. O novo... É o Udo Neto. O novo Sufisa Prateado provavelmente vai ser Anna Taylor-Joy. Ah. Não, 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 não. Não, cala a boca. Sério? Não, não, não. Agora eu entendi, porra. Você acha que é o evento? Ela tem cara de alien, né? Tem cara de... Próxima notícia. Ou Sufisa Prateado. Tá, mas é... Não, porra. Não, tá de sacanagem. Mas ela não tava acreditada também pra ser o Dr. Doom? Não, ela vai... Não, não. O Dr. Doom já tem outro já que vai ser. Eu vou falar aqui. Ah, mano. É o Peter Dinkins. Daí sim. Pô, eu tava esperando o Dr. Doom com o Cillian Murphy. Não, não, mas é o... Então. Primeiro que aí... Ó, eu já vou deixar bem claro. É impossível adaptar pra algum filme o Sufisa Prateado, cara. Ele é um personagem diferente. Ele é muito contemplativo, pô. Ele é... Nos quadrinhos é muito doido. Mas não tem... Agora vai, agora vai. A mina dele. É, cara, não tem como adaptar a ele, cara. Colocar o Zerg e Malek pra fazer... Ele não é o brother do Galácticos lá e tal. É, e o Galáctico... Ele é servo, ele é escravo. Escravo. Eu tô achando que esse filme do Quarteto vai flopar e vai ser uma vergonheira. Do caralho, porque esse filme... Coitado do Pascal. Porque Quarteto Fantástico não é as Marvels, viu? Quarteto Fantástico é uma... É uma coisa importante. Mas não é... E vai flopar. Mas sabe qual que é a parada? É a família Marvel. É muito importante dentro da Marvel. Mas não tem o suficiente no apelo popular. Não é o Homem-Aranha, entendeu? É. Não é o Batman. Que segura, né? Que segura. Já foi, hein? Então. Não, já foi, mas... Mas perdeu, diluiu, né? Muito, muito. Tipo, faz 20 anos que saiu o filme mais popular do... Não, não. Porque saiu, teve um que a gente apagou. O primeiro Quarteto Fantástico, ele saiu antes até dos primeiros da Marvel, né? Saiu em 2004, acho que é, 2005. Homem de ferro... Mas, ó, vamos lá. Tu acha que não dá pra criar isso aí? Esse apelo de novo? Com a Marvel que a gente tem hoje, não. Mas aí... Não tem, as pessoas não vão assistir nem o filme... Ah, vamos ver o filme da Suíça pra criar uma mulher. Eles conseguiram criar um apelo no tipo, no esquadrão B da Marvel, que era o Homem de Ferro. Não. Godz, eles conseguiram. Em 2008, eles conseguiram. A gente tá falando da Marvel em 2023. Tá, mas aí, talvez, a gente não esteja com apelo, porque... Na fase 4 em diante, eles tão fazendo... Fazer lacre aí, personagens fracos também. Não tem nenhum personagem, tipo assim, caraca, é um grupo muito icônico da Marvel. Mas aí, esse também... Você vai desgastando a Marvel. Mas eu acho que o Quarteto Fantástico tem esse potencial, entendeu? Não, mas não vai ser, porque... Mas aí, vão trocar tudo, porra. E você desgastou a Marvel. É mercado também. O Rick Wicker vai ser brocha. Já falaram isso aí. Quem vai mandar... Esquerda ou macho? Quem vai... E latino. E quem vai mandar... Esquerda ou macho, ou ele vai ser... É... Não, não. Ele vai ser cuzão. Ele vai ser cuzão. Macho tóxico. Macho tóxico. E aí, a Sue Storm vai mandar em tudo. Ele não vai ser o... Ele não vai ser o líder. Ele não vai ser o líder. Ele vai ser a Sue Storm. O tocho humana não vai acender. Ele vai ser... Ele é gelo. Brocho humana? Brocho humana? Ele vai ser o brocho humana. Vai ser gay, com certeza. Ah, e o... E o Coisa, em vez de virar pedra, ele fica mole. Molendo. Não, ele é trans, né? Ah, vocês são muito... Ele virou uma pedra que acha que é uma planta, sei lá. E aí, o... Ele se identifica como o Groot. É, como é que vai ser bom? Não tem como ser bom. Cara, eu gosto muito do Quarteto. Não sei. Eu gostaria que fosse um bom filme, tá ligado? Eu também gosto muito do Quarteto. Eu já falei pra vocês que a minha ideia do filme do Quarteto é muito mais legal. De um Krasinski? Não, não. Não tem que pensar tanto no casting. Eu penso no estilo de filme. Tinha que ser um negócio meio pulp. Uhum. Meio de ficção científica, mas não... Isso. Não muito... Elaborado. Muito científico. Não espaço. Ah, tá. Tinha que ser outra... Coisa na Terra. Isso, isso. Coisa no fundo do mar. Isso aí tem um negócio... Tipo Johnny Quest. Tipo Johnny Quest. Tipo Sábados Secretos, que era um desenho que passava no cartão. Boa ideia, hein? Boa ideia. Seria bem legal. Uma família anos 60 nessa pegada. Isso. E aí tinha que botar uma parada super-heróis, tipo Os Incríveis, entendeu? Uma estética meio Os Incríveis. Assim. E colocar... Ia ficar legal, hein? É... É... Jazz de, tipo, grande banda, assim, sabe? Um negócio assim. Uma trilha sonora. Podia botar na mão do... Como que chama o cara do Whiplash? O cara do... Ah, o Damien Chazelle? Colocar o... Fazer um filme do Quarteto Fantástico com o Damien Chazelle, pô. Vai ter música daí? Música? Mas não... Tá, eles vão tocar a música. Não vão tocar. Ah, tá. Então a banda... Assim, no mínimo, o Johnny tem que tocar uma bateria. No outro Quarteto Fantástico ele faz, né? Não o Careca, o... Que é o aluno. Ele faz o Reed Richards, aliás. É. Aliás, aquele filme tem um elenco bom, né? Foi um filme fraco, mas tem um elenco bom, mano. Tá. Ó, e o Cillian Murphy tá quase confirmado também como Doctor Doom. É sério? Ah. Então, o seu fancasting aí funcionou. É, isso aí é bom. Tu acha que vai dar boa ele como Doctor Doom? Ah, é que agora como é que vai segurar uma merda num filme desse, entendeu? Mas talvez eles criam um vilão bom pra... Eles vão adaptar o Doctor Doom como ele realmente é ou fazer só um cara de máscara com poder... Não, acho que o vilão eles vão fazer direito porque eles não podem errar se eles querem que ele seja o vilão do Vingadores. Tá ligado? A parada do Doctor Doom é a personalidade dele que é a parada, tipo, é diferente, tá ligado? Que é legal. Não, ele... Ele é um... Mas é que é um puto ator, tipo, os caras... Ele é um... É, ele é um... Monarca, não. Ele é um... Da Latvélia. É um aristocrata, diplomata, fodão, entendeu? É, tomara que não viram um zinheirinho. É que o Cillian Murphy é magro, né? É, mas é que ele não vai aparecer. Eu imagino o Doom, tipo, um eslavão parrudo, entendeu? Como é que ele vai estar dentro de um bagulho, né? Eu nem sei ele, pô. Com aquela capa. Porque o último também era magro, ele tinha a paradinha do sapato do Finn. O último tá falando do filme Esquecido, né? Ah, tá. Ele era inteiro feito do sapato do Flynn, do Tá Chovendo Hamburger. Caralho, mas é que... Vocês estão ligados nessa... Caralho, mas esse é um filme de bandido, né? Você pode ser um bandido, né? E pensar, pô, desse filme. Não tem outra explicação. Meu Deus, cara. Esse filme só é autorizado em passar em CD pirata. Puta que pariu. DVD pirata.